Fala rapaz, e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Rúlio e tô aqui mais uma vez com o meu mano Silvão Fala Silvão, e aí? Fala O Silvão não responde quando a gente chama o Rúlio E aí galera? Olha aqui mano, no último vídeo a gente fez, é... O que foi mesmo? Cidadela Rocha Negra? Fundição Rocha Negra? E agora a gente vai fazer, eu não sei onde que é a entrada Agora a gente vai fazer heróico da fundição Porque o Silvão tem um transmog bonito pra pegar aqui, cara E eu tava olhando os transmogs também Deixa eu ver, é shift J? Rides Peraí que eu quero mostrar a galera aqui os mog que tem, rapidão Início, Fundição Rocha Negra No heróico Ué, mudou? Ah não, esse aqui tá mostrando todos os itens da... Aqui dropam os tokens, cara Tão umas paradinhas, véi, da hora Ah, essas coisas aqui eu não tava vendo Ué, por que tá aparecendo o negócio do mão negra? Não é? Tá errado? Não, tô em fundição, burro, é malha imponente Aí Aqui ó, tem umas paradas de set aqui que é bonito, véi Esse aqui é feio A espada também não é lá aquelas coisas O escudão, eu não tenho essa cor de escudo Então é bonito No heróico É legal você fazer dificuldades diferentes Que aí você pega o mesmo item Só com umas cores da hora E dependendo do transmog que você for fazer, mano Ele combina melhor, né? Tem um... Aqui ó, esse set aqui ó Deixa eu ver se... Ó, esse elmo E a sombreira Eu não sei a mão onde que tá Duas mãos Mudou o boss Então, mas já deu pra vocês entenderem, né? Por exemplo, uma mão Ai, não é Mãos Não é esse set Tem dois set aqui Mas esse set aqui ó Da ombreira e do coisa É bem legal, mano E apareceu um gancho aqui Sei lá do que que apareceu esse gancho Plutuando Vamos entrar lá, Silvão? Bora Let's go A gente tá fazendo essas runs de transmog, mano Aqui no canal Porque, por exemplo Fazer mítica agora em final de expansão Não vale a pena, tá ligado? Então o que que vale a pena você fazer agora? Farmar um gold Farmar equipamentos Fazer esses conteúdos antigos aqui Você que não teve a oportunidade de fazer ainda Olha que modelagem legal desse boneco aqui, velho Qual que é a fita dele, Silvão? Tinha que falar com ele? Você falou? Já, já falei Ele vai botar a gente numa arena Pra gente lutar contra uma galera Ah, essa raid aqui basicamente a gente fica numa arena só? Praticamente sim Ah, não Nossa, eu vim aqui Acho que umas duas vezes na minha vida, mano Se foi... É, velho Vim muito aqui, cara É Não, eu vim pra dropar só aquele escudo Só que do mítico, né? Esse escudo aqui, ó Esse aqui Esse escudo aqui no mítico Só isso Olha, rapaziada Isso é da hora, velho Olha isso, velho Imagine fazer isso aqui na dificuldade no tempo Na época, né? Na época Eu acho que eu não cheguei a fazer mítico, não Mas uma raid normalzinha eu cheguei a fazer sim É, eu fiz o look for a raid também, né? Na época, né? No caso Look for a raid, sim Drainor eu joguei Eu joguei quase todas as expansões Não, acho que eu já joguei todas as expansões, mano Era de todas? Desde o início também? Não, não, não Eu não joguei Burning Crusade no oficial E eu entrei mais pro final do LK Então eu joguei Pandaria Joguei Drainor Joguei Battle for Azeroth Joguei Legion Joguei... Agora Shadowlands Um pouquinho de cada um eu joguei Jogou mais do que eu Porque eu joguei o Leech King toda Aí depois eu parei Eu não joguei o Cataclysm Eu joguei só um pouquinho no começo Não joguei o Pandaria Que foi a melhor expansão Nossa Eu não joguei E meu PC não rodava Pode crer Aí eu voltei no Warlords of Grimor Joguei lá toda Eu joguei lá toda do início ao fim Acho que seja a minha expansão favorita E aí depois Eu podia ir para Shadowlands Aliás, minha FA e Shadowlands Que Legion também não funcionava no meu PC Nossa, pior que Legion era pesado mesmo Legion foi uma expansão Que muita gente reclamava De que estava De me dando esse probleminha É Não joguei por conta do meu PC Não rodava de jeito nenhum Você lembra na época Nessa época aqui Que lançou o Draenor Esses personagens aqui da Raid Eles tinham uns trailers, né? Uns vidinhos Que eles fizeram contando a história, mano Cada um tinha o seu É tipo os seguidores do Mal Negra Se eu não me engano Aí cada um tinha as suas historinhas Tinha as paradas Isso O Lobo, não sei o que Nossa, era nossa demais, velho Legal, legal Porque aqui a gente volta A história da expansão A gente volta no tempo, né? E agora Aí não De ser destruída Sim E agora a Blizzard Ela tá fazendo esse bagulho Da historinha lá também Tem um vídeo da história Dos dragões lá Que eu não assisti até agora É, eu também quero assistir, né? Não cheguei a assistir Eu vou assistir, é Cara, que demora, mano Me dá uma agonia Olha o bichão lá Imperador Margarote Nossa Já? Heróico, né, irmão? Se bem que tá no heróico, né, velho? Heróico Gostei no cara nada a ver, então Manopla, Silvão Couro Dropei duas manoplas de couro, velho Couro também Só couro aqui pra mim também Beleza E agora? Agora a gente vai... Vai lá na frente Agora a gente vai embora Falou, arena Tamo junto Agora só seguindo Eu acho que essa aqui Não é muito labirinto, né? Não, é mais tranquilo Direito ou reto, Silvão? Aqui Ah, a gente vai ter que ir pros dois lados É, a gente vai ter que ir pros dois lados Pra matar os bichos Deixa eu dar o grito do guerreiro Tem essa do reto E tem essa aí do lado Que tem um chefe também É, tem duas, né? Uma pra cada lado É a opção aqui Pra escolher Mas aqui é bem mais de boa Do que subir e descer Suir e descer, né? Nossa É, realmente A última que a gente fez Dá pra gente fazer no heróico E dá pra fazer no coisa rapidão Porque eu acho que essa aqui Vai dar uns 10 minutinhos em cada um, né? Bate no porcão aqui, véi Esperando você chegar Usa teleporte Você botou a habilidade de dar dois blinks? Não, não encontrei Vou dar, nossa Já foi Já era Delete de tecido aqui, mano Peguei um bagulho de tecido Ouro de novo, hein? O que que eu peguei de tecido aqui? Negociar Ok Não, não é possível negociar isso vinculados a jogadores Mano, eu acabei de dropar, véi Como é que tá vinculado? Eu não usei Ixi, eu acho que deve ser outra coisa, véi Ih, mano Dropou vinculado Heróico Vincul-se ao ser equipado Ah, não Não equipei, não Olha lá, ó Não é possível Itos vinculados com jogadores Podiam saquear Peraí Depois a gente Dá uma olhadinha Que podiam saquear o item O seu loot apareceu Pra você poder saquear? Apareceu E não dropou nada? Dropou Umas paradinhas, mas nada Nem pra ti, nem pra mim É porque tem aqui aquela parada de dropar Drop com um cara só dropa, tá ligado? Mas eu não cheguei a mexer no loot, não Ah, tu não chegou a não mexer, não? Não, tá do mesmo jeito que a gente fez a última raid Tá agora Eu não cheguei a mexer Botar loot como administrador Essas paradas Lembra que tem Loot só pro raid leader Tem umas paradas assim Ó, aqui dropa BOE, mano Quer uns BOE aí, ó É só nada Ui Foi Aí tem um em cima aqui Que vem mais pra frente É um moat boys Pra frente? Só nada também Pra frente ali também tinha? Deixa eu ver Não Tava voltando agora Cara, que bicharada esquisita, mano Tá fazendo um ritual Nossa Dá pra minerar, mano Ei, esse bicho aqui Não parece que tem um desse lá na Legion Não tem? Um chefe? Ah, tem uns recolher, mano Tem uns recolher lá, né? Nossa, nada Isso da hora o bichão, hein, véi? É Ó Montaria, montaria? No heróico não teria, né? Às vezes tem, hein Vai que tem Nossa, esse aqui é bem chatinho O que tem que fazer? Tem que ficar dizendo esse negócio E esperar esse tempo passar, entendeu? Mas era pra ele ter morrido Pois é, mas é porque eu tô na animação Ele vai de parte de mim É uma parada Nossa, tem essa Ok, por isso eu vou minerar os amigos dele Nossa, bati 100k numa habilidade aqui, mano Animação do heróico Quando chega na realidade, cara Aí tu não bate nem mil É, não Nem mil mesmo Bate 400, 300 Nossa, mas realmente O que tu tava dizendo antes Sobre esse negócio Na época que A gente batia 30k, 40k Quando tava no endgame, né? Puts, era muito louco, véi Era a sensação de força que você tinha Era imensa mesmo Exatamente Subiu os danos muito grandes Mas como diminuiu o nível, né? É, foi level squish Aí diminuiu o dano também É uma oportunidade que a Blizzard tem Pra poder dar uma Regulamentada no jogo, né, véi? Silvão, malha Ganhei malha, véi Só porque eu já não fui malhar Couro E malha só, véi Olha aí Vai, peguei, me gusta Eu vou equipar aqui pra ele fixar na É bonzinho? É daquele set Que é bonito O que não é o Azuzão, né? É, Azuzão não Daquele um que eu falei Que era bonitão Agora eu acho que a gente tem que descer e subir Vamos lá enfrentar o Fran Frango Não sei falar o nome Frondisporo É, Frondisporo Deixa eu ver o que ele troca aqui Aqui tem um portal, Silvão Qual que é a parada disso aqui? Não, aí esse portal aí A gente só pega depois Pra gente entrar mais pra dentro do negócio Entendi O lugar é bonitão, né, mano? É, véi Não é tão bonito quanto o outro lá Mas é bem bonito, né? É, não é tão bonito quanto Dentro de uma fundição Aqui tem uns elementos de cogumelo De druida Parada assim, diferenciada Se bobear aqui deve ter uns dragão Olha, mas é legal, cara Esses efeitinhos assim, ó Pra época, tá ligado? Sim Que época era? Era que eu dormi em 14, era? Dormi em 12 Era o que? Lembra? Ah, velho Aí, só Jesus Só Jesus Nossa, é pra dar tiro, véi Ah, vou matar na porrada mesmo Bom que a gente tá pegando as conquistas Opa Opa Veio o que, Silvão? Nossa, o escudo É melhor que o escudo que eu tô utilizando É upgrade, Silvão Vou ter que usar É upgrade Meu Deus A gente tá pegando upgrade Nossa, dropou o cinto, velho Esse cinto é insano, cara Bota ele aí, pra ver Vou equipar pra você ver É porque eu fico mostrando na live aqui Nossa, é insano Não, vai mesmo Vai ver Nossa Olha aqui que cinto pica, mano Cinto pica Não sinto pica, não Sai fora Aqui, mano Tá louco Silvão, acho que eu vou cancelar esse vídeo, Silvão Tá gravado Tá gravado, pai Tá gravado Eu acho que eu vou ter que cancelar esse vídeo aqui, mano Na moral Puta Puta Que cinto maneiro, galera Que cinto maneiro Maneirão Agora a gente vai pra onde? Lá pro... Caraca, velho Não acredito que eu falei uma parada dessa Mas só porque eu me empolguei muito Achei muito maneiro Eu nem sei se ele faz parte dessa... Não, eu acho que não, velho Eu não vi, não Ele cai, né Tá caindo, né A gente pega o portal agora, não Desse mog, amigo Agora a gente pega o portalzinho Na verdade, o que é bom fazer com alguém que tem mais ou menos a noção Porque senão eu ia ficar aqui falando Ah, onde que eu vou agora? Where I am Mas pega o portal Beleza Oh, eu tô com uma montaria muito brulhos, né Ah, tá pegando aqui os mog, mano Tá aparecendo, ó Tá Tá Os transmogão Só bora aqui, ó Não tenho um alto Eu acho que também se você esperar 20... Você não precisa vender as paradas Mas se você esperar umas 24 horas pra poder vender Eu acho que ele automaticamente vincula, né Ele lá também Na hora que tu pega, automaticamente é pra vincular Mas aí, pra não... Pra não correr o risco de... Cara, eu gostava de Draenor por conta dessa... Dos bichão, tá ligado, mano? Olha esses bichão de armadura, véi Que louco A modelagem deles era muito insana A modelagem, a... O design, né Era o questão da... Isso, isso Ah, da hora demais, véi Ih, é briga Da hora Ah, vai lá do que eu quero Dropei aqui placa Placa, placa Ah, eu acho que é o... É o peitoral Depois tu... Olha, rapaz É up pra mim também Ai, Silvão, cara Nós tava pegando upgrade O escudo era up mesmo, véi 45, meu escudo tava mó brulhos Ai, você percebe que é triste Quando você tá farmando transmog E o transmog é upgrade, cara É, véi Nega, isso aqui é... Nossa, cara Tá tão triste com o que eu falei, mano Bosta Os caras vão me zoar pra caralho Tá gravado Tá gravado em DVD E aí, qual que é essa fita aqui? Nossa, Silvão já tá deletando os mano Tome Ok E é o grandão Esse aqui já é o último bus? Nem sei, é? Eu tô achando que é Acho que é, véi Nossa, eu não dropei nada, véi Nossa, veio dois anéis, mano Que bela bosta, hein, Silvão Essa aqui foi tristeza total, véi Não tá nem pra mim, nem pra ti, hein Nem pra mim, nem pra ti Não, acho que tem mais alguma coisa aqui, véi Ah, tem mais uma subida aqui, ó Peraí, tá bom Ah, aqui a gente enfrenta o Goudan, se eu não me engano, pô Que Goudan, doido? Não é possível É, é o Goudan Ou não Ou eu tô doido Não, é o Imperador Margorod É aquele cara que tava falando de duas cabeças lá Tá ligado? Que tava falando no começo da Da parada Aquele cara que tava falando no começo da arena lá Que tava falando É, vamos comer todo mundo Preciso chegar mais perto Com o cinto dele Com o cinto Ai, caralho de asa, mano Você mata os bichos, suja a sala E os bichos Levanta novamente É só passar por eles Nossa, dois blinks faz falta demais, véi Cara Mobilidade é vida Imagina, mano Farmar com um DH, tá ligado? Você pula da dash, pula da dash Vai embora Qual que é a classe que mais tem mobilidade? Um druida Um druida pra fazer esses farms aqui É insano, véi É o... O xamã também, véi A mobilidade ele é muito boa De virar o... E o love é infinito É, realmente Ok, entremos no portal Tem o bonde do Mengão sem freio aqui O Mengão, tô sempre descendo do chão Ó lá Silvão feliz pra caralho Porque o Flamengo tá ganhando tudo Tá louco, mano Eu tava viajando Meu pai me ligou pra falar Ô, o Mengão ganhou mais uma Falei, caralho É porque eu gosto de assistir jogo com meu pai Pra poder zoar ele, né, mano? Ah, mas não tem como Falar teu pai, véi Ele tá blindado mesmo Blindado, pô Ele tem bom gosto, véi Tá blindadão, véi Tá doido, pô Eu fiquei emocionado demais nesse dia Faltei... Eu imaginei você É mesmo Ah lá o bichão, ó Imperador Margok O que que ele dropa, mano? Ele dropa uma espada Só Pô, véi Meu torço dropa aqui, véi É o que eu mais queria aqui, véi Então, Silvão Eu torço pra você, cara De dedo Dropa o seu torso Vou puxar o bichão aqui Vem, é Oi Que isso, mano? O cara levita Tô te falando, pô Ele parece o Gudan Por isso que eu confundi Ah Nossa, véi Só nada, mano Eu devo nada aí também, véi Pô, a espadinha, mano Espadinha Espadinha feia pra carolho Two-handed Eu equipei aqui pra você ver Cadê? Cadê? É, véi É, féia, mas não é tão féia Não é tão féia Vamos Alguma coisa, né? E se eu falar pra você que ela é um pseudo upgrade também, mano? Ah, não Agora é Cara, dá pra mudar pra Warrior Armas e usar esses equipamentos aqui que eu tô... Tá ligado? Ô, vamos fazer rapidão... Quanto tá de vídeo? Dezenove minutos Vamos fazer rapidão no... No Mítico, mano Sabe o que eu vou fazer? Hã? Aliás, é Vamos fazer no Mítico, vai É só sair e entrar de novo Eu mudo aqui e reseto E a gente já atropela os bichos, cara Que agora a gente já sabe certinho o caminho Aí a gente já... É Só pra no Mítico ver o que vai pegar Pegar mais uma... Mais uma arma Ih, caralho O que que é isso aqui? Cara, level 60 Não mexe, não Não mexe, não Deixa eu resetar rapidão aqui Cadê o Reiniciar Todas as Instâncias? E... Dificuldade da Raid Mítico Pode entrar, Silvão Vamos dar uma porrada nele aqui Sai Vagabundo Falou Vai dar uma porrada Vagabundo Eu saí correndo Fala com o cara aí, mano Ele deve ter falado Que porra é essa E essa porra, amiga Aqui, batendo Esse anão Aqui mordendo a minha canela, mano Nossa, tem aquele falatório da porra de novo aqui Vou procurar o Blink, velho Deixa eu ver no Mítico o que que dropa No Míticozinho Por que que eu tô no malho? Esse aqui é malho? É malho Tá certo Agora tá certo Ó, aqui dropa Esse aqui é mais bonito A espadona Tem um machadão O escudão eu já tenho A ombreirinha Pior que no heróico Nossa, aqui dropa o cinto Vermelhão, mano Ah, ó, mano Mas esse cinto aqui É daquele transmog Da outra Da outra Porque lá na Na raid que a gente acabou de fazer Não dropava cinto Ah, então é assim que funciona Silvão Por exemplo Esse set aqui, ó Do Mão Negra Ensanguentado Mão Negra Então eu acho que o restante Do set dropa aqui, cara Será? Eu acho que é Esse cinto pica aqui Que bosta Pior que ele é da hora Vamos, velho Dá pra fazer um Dá pra fazer um mog bonito pra porra Tô esperando ver esse cara As coisas, né, velho Aqui só Nós estamos só na fome, né, mano Esse cinto é feio Cara, só dropa cinto aqui nessa porra também, né É só o cinto Cinto e escudo, velho Tá louco Um peitoral zoado pra porra Ó, os bichos já estão aqui, Silvão Os bichos já estão aqui, mano Galera, se vocês estiverem gostando do conteúdo Não se esqueça de deixar o like no vídeo, tá É... Isso aí ajuda bastante o YouTube a recomendar o nosso conteúdo pra outra rapaziada Então agradeço demais Isso aqui é muito gostosinho de fazer, tá, guys Recomendo todo mundo aí que tá com um tempinho livre Vim fazer essas paradas Chama um amigo Vem caçar uns transmog Isso aqui já dá pra fazer um goldinho É bem pouco, tá ligado? Mas... Hora de vender tudo isso aqui vai dar uma graninha boa Chama também, né, velho Assim, com um amigo Brincando aí E pegando uns transmog Os transmog que você não tem É Ah, aqui o... Dá pra ver o set completo, mano Essa questão de pegar equipamento agora em final de expansão É perfeito Ô, Silvão, mas é isso mesmo, mano É isso mesmo Cada parte do set do mão negra Dropa em uma raid, cara É, tá ligado? Tá bem demais, velho Então, eu acho que vai cair aquela que tu quer, né É nesse cara aqui? É, mano O set do mão... Ui, eu caí aqui, velho Ixi, lascou Sério mesmo Eu acho que lascou pra mim, hein Preciso chegar mais... Por que, mano? Desce aqui, pô Desce aqui, rápido Acho que eu vou morrer Saiu na armadilha Armadilha, velho Nunca tinha acontecido isso aqui Caiu na trepe Como é que você sai daqui, pô? Sim Opa Opa, 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 opa Veio coisa, hein Uma arma de punho sinistra, mano Nada Uma malha horrível Mas a arma de punho é do capiroto Olha isso aqui, velho Olha Ela é da hora, eu tenho ela Puta que pariu, velho Imagina... Dá pra transformar, homoglifar a espada Pra arma de punho? Eu não sei, velho Mas eu uso ela no meu rogue e ultilão Quando eu jogo Puta que par... Olha Nossa, mano Vale a pena demais caçar a mog, velho Na moral mesmo Vale Porque vem os mog... Se eu for, eu vou só... Correr A gente fazer essa segunda run aqui Need for speed underground, mano Vamos primeiro na... Vamos aqui, ó De... Ah, acerrei já o caminho Need for speed Erramos o caminho Vamos fazer os dois da direita Porque o outro boss É mais perto do portal Beleza Aqui a gente já consegue Dar um jump ali, ó No cara Foda-se Já cai direto no boss Que isso, mano Cortei caminho Nem sabia Nossa, agora já tá Aceito Agora o negócio demora mais Um pouquinho É... Nem é... Mais ou menos É... Aí, ó Silvão Tecido, cara Dopei uma massa também Que não é tão massa assim Ó, eu dopei um negócio de machado aqui Vou te... Ó, vão negociar Aí eu vou arrastar o tecido aqui, ó Aí, mano Ele não me deixa te passar o tecido, Silvão Qual é o tecido? É... Pode linkar pra mim? É... Guantes... Ah, pô É uma luva, né? Uma luva Essa aqui, ó Mítico Tecido Mãos É... É um... É um... E eu preciso dela, velho Pô, mas por que que eu não consigo te passar? Será, velho? Deixa eu ver se eu consigo te passar isso aqui Pera aí, rapidão Deixa eu só jogar isso aqui fora Alguma coisa fora aqui Pera aí, melhor Vamos ver a massa Se eu consigo passar Ó, a massa eu consigo passar Mas a luva não E o pior, pô Que essa... Essa massa aí Ela não... Não posso usar Não, mas olha que... Ó, pra você ver, ó Vamos ver, ó A malha Não posso Jogadores que podiam saquear o item Sem zoeira, mano Tô tentando te passar aqui, mas não... Passar aqui, então O machado que caiu Olha lá É, acho que se não rolar Deixa eu pegar ele aqui As placas aqui Pô, mas isso aqui é muita sacanagem, velho E é um bagulho que... Bota um negócio aí Pra eu, tipo, tentar te passar aqui Uma placa Que eu recebi Aqui, negociar Peraí que eu tô fazendo cagado aqui Aí, ó Aceitei Ó, e dá pra eu te enviar, velho Eu dropei duas Da mesma arma de punho, mano Olha lá Por quê, cara? Eu acho que isso aqui é de paladino Não, dá pra equipar Depois você vê no vídeo aí Eu não tô equipando as paladas não Nem dá pra equipar, na verdade, né? Eu dropei duas Daquela arma de punho lá Maneirona E a mão tu não consegue passar, né? E a mão não consegui passar Tá dando erro Não é possível passar a saque Pra um cara que poderia dropar o item Mas, caralho Se eu tô aqui justamente pra dropar Pra poder ajudar o cara É dois tecidos que eu tenho aqui E a mesma luva que não tá passando Dropei ela duas vezes Demais, velho Dropei ela duas vezes Não é possível, mano Caraca, tu ficou maior, foi? Pressão minha Tô maior, tô maior Tô tomando... É... Como é que chama aquele bagulho Pra crescer, mano? Não Biotônico pontor Não, não é aqui não É descendo, né? Aqui, ó Na esquerda Dropa montaria? Dropa montaria? Ah, não Beleza Dropa montaria Nossa, eu já achei aqui Dropa montaria, cara Ah, e esse boss, mano Esse boss é chato O cara já pega raiva Uma vez que ele fez A masmorra, né? Ele já pega raiva Imagina o cara que Rap pede viu O cara que faz isso aqui A vida inteira É, vamos lá Aí vem o bichão De aracnoareia É, não queria montaria Desse cara não Mó feia, mano Cara de... O cara de Borabu Borabu Aí agora animação Ele só cassa em ti, né? É, aí ele vai ficar nesse negócio aí Até desaparecer Aparecer de novo Não é direito bater nele Despedaçar Consumir Ui Mestre Mestre A dublagem é da hora, né, véi? É, véi Uou, desde Pandaria Acho que eu comecei em Pandaria Foi? Foi em Cataclissão Do baixo Eu sei que desde Pandaria Assim, ela ficou bem personalizada Lembra quando a gente tinha que jogar em inglês, mano? Nossa Jogava no Link King E eu jogava no Piratão, pô Nem que eu quiser jogar em Português É, pode fé Mudou muito Mudou muito A Blizzard faz as coisas meio erradas Mas ela melhora muito pra nós Só que... Olha o Overwatch O valor que tá as skins do Overwatch, mano A Blizzard é quase uma EA da vida, né? Não, e aí meteu aquela parada lá também de... De você só pode pagar alguns personagens Comprar no passe de batalha, pô Sim Mano, dropeu um cajadão Vou te passar, vamos ver se vai Vamos ver se vai, né? Negociar Ó, cajadão pro Silvão Vai É só aquela luva que tá dando bug mesmo Põe a luva maior da hora, véi A luvinha Luvinha do Milene Eu acho que não é aí não, hein? Ixi, é não Pô, eu preciso... Eu preciso... Eu preciso reparar meus equipamentos Eu saí vendendo as paradas Vamos tentar aqui, ó Vou vender um O Ruxar Dá pra gente passar correndo de montaria pelo... Ah, a gente não matou um boss, mano Oi? Ah, a gente não matou lá de baixo, né, véi? Pô... Dropa um... Dá pra ir sem ele? Dá, mas é um monte pra ir lá Porque talvez dropa um... Ah, não, ele é o que dropa o... O... O Silvio Pica Não pode deixar ele, Silvão Deixa pra você Posta Não, ele que vai dropar a parte do set do... Do mão negra, mano Pô, agora eu quero terminar esse... O Mog Ah, essas luta-chamas são inúteis Estamos devorando o Vergo, hein? Larguem as armas e corram para o Tavio Nossa, aí o Zayde vai... Eles estão empurrando o C, não? Não, né? Estava, mas... Empurrando o de pra onde? É Não tem que não Olha, rapaz Olha, rapaz A gente tá muito cagado, velho Não, pô, pelo amor de Deus Mano, dropou um arco aqui, Silvão Isso aqui tu vai se sentir com vontade Pega aí os seus cintos aí Os cintão Ê, Silvão Do céu Maliponente, caraca Depois de terminar essa coisa aqui Eu vou lá fora transmogrificar Só pra ver as partes que a gente já tem Ô, dropou um arco aqui Caralho Caralho, eu consegui equipar o arco, mano Correção Mentira Que o arco foi pra minha coleção Não, não foi Galho Cristalino Ai, não vai Cara, pior que esse arco aqui é louco demais, mano Deixa eu ver aqui Ó, dá pra ver? Dá Eu tenho ele, eu tenho ele Puta, olha isso aqui, cara Velho, da hora Nossa, mano Nossa, mano Ô, o guerreiro equipa tudo também, né? Né, eu só Acho que senão eu não tenho as habilidadezinhas É, mas putz Ele equipa tudo, cara Tipo, tá É básico Ele só volta as flechinhas Será, cara? Volta, pô Nossa, da hora Maneiro, maneiro, maneiro E aí, sim Viu lá, assim Então É, mas é isso mesmo Era que tava querendo, né? Era isso, era isso Silvão Cara, você tá fechando o meu transmog, mano Eu só aqui Sinto Aí vai ficar assim, ó O que a gente tem até agora Cara, vai faltar o elmo A luva Nossa, a gente já tá quase pronto, mano O elmo A luva, né? É, falta o elmo A luva E o... Nossa, imagina sem elmo, cara Nossa, um anão com barbão Ai, meu Deus do céu A ombreira a gente tem A ombreira Mano, quando a gente vai dropar transmog Pra mim, a parte mais da hora Que tem que ser dropada É a ombreira, velho Porque a ombreira, velho Ombreira no WoW É a diferenciada, né, velho? É A ombreira no WoW É o Ki-ah Está fora de alcance Você tá rindo, né, vagabundo? Cara, você dropou o transmog? Dropei Mas o que lhe custou Tudo que eu tinha Tá ligado? Daquele meio Aquele meio Aquele meio Do transmog É Putz, minha honra Foi ir no drop Desse transmog, cara Eita, velho Até que pariu de roda Seu bom Verdade Com o transmog Porra, mas Vai ficar insano, velho Meu Deus, mano Sobrou um doido ali, ó Foi Era o doido Ih, é briga Então briga com ele, ué Não dá nem tempo do cara Querer brigar, amigo Vamos ver aqui, nossa Vamos ver aqui, nossa, velho Só nada, mano Dropou uma calça de placa aqui Deixa eu ver se Meu Deus Dá pra equipar Só Só ver a calça Pra mim só nada, velho Calça e couro Como sempre Caraca, se eu vou nessa aqui E o último boss Dropa o que pra nós? Será? Tem dois ainda Agora ele vai dropar um porretão Pra mim E depois o último boss Dropa A ombreira Mas que nem é desse set Então, whatever Eu acho que a gente vai ter Eu acho que o restante do set Dropa em cidadela, mano Aí a gente vai ter que fazer cidadela Tá ligado cidadela? Ligado Só que a cidadela A merda é que tem que ficar Tem que ficar fazendo aquele primeiro boss Vamos lá, mano Infinito Oh Nada, velho Nada, velho Dropou couro, mano Aí, Silvão Aqui, ó Dropei uma calça de tecido Não, calça não Ah, calça Não, deixa eu tentar passar pra você Só pra Negociar Só pra ver se é só aquela luva Que tá bugada mesmo O item está vinculado a mim Ué Calma Mas tá vinculado, mano Já dropou vinculado? What the fuck Deixa eu ver isso aqui Isso aqui passa Pois é Pois é Tem alguns itens que já vem vinculado Eu já Sei lá Puta Aí é foda, né? Pois é É É Pueda, velho Engraçado que tudo pra ti Nada é vinculado, né? Pô Esse jogo aqui tá de sacanagem Minha cara Mano, eu juro que eu não tô zoando Cara, eu juro que eu não tô zoando Cara Incrível, né, mano? Tô te falando Esse é o meu nível de sorte Porra, Silvão Você tinha que ver, cara Olha como é que o pai já tá E aí, como é que não entra na expansão jogando de guerreiro, mano? Não tem como, cara Um anão guerreiro, Silvão Tá aquele lá Um anão guerreiro Com o transmog lindão Ok, agora Final boss, guys Final boss Agora o Silvão vai dropar o item mais raro do jogo Vé Tomara Tomara Podia ter uma montaria aqui, né, mano? É, eu mereço, velho Merece Merece full mesmo Mas a gente vai fazer novas runs de transmog A próxima que a gente vai fazer Provavelmente é a Cidadela E... Num próximo vídeo, né? E aí o Silvão vai dropar alguma parada sensacional Certeza Eu confio Eu confio no coração das cartas Mas também você tá de mage, né, Silvão? O que que fica bonito no mage, mano? Pô, peraí Pô, na noite que eu montar Eu vou entrar Aparecer em um vídeo aqui E vou montar meu transmog E vocês vão ficar de boca aberta Eu também Eu até ando na minha cabeça Ah, demorou Mas é Não é um set completo, né? Eles são várias... Não é um set completo, não É diferente Ah, tá É diferente Eu tô batendo no bichão aqui, mano Aí vai levitar, Silvão Não, eu tô fora de alcance E aí, agora a gente não conseguiu É, porque agora tá no... Mitico, né, mano? Mata os bichos aí dele Ah, ele pega imune, né, velho? Ele pega imune e tem que matar os bichão Agora ele vai descer, eu acho Desce aí Acho que a mecânica Acho que a mecânica era correr disso aqui na época Esses fantasmas, sei lá Dar um snare neles Vai, bichão Eles explodem, ó Ou tinha que matar ele devagarzinho, né? Pra não dar muito dano na raid Tá perto do bicho, velho? Nem eu lembro disso aqui Pode... Ah, mas ele tá perto Aí, ó Ah, tá acabando lá o negócio da pedra dele Mesmo que não querendo descer A gente derrete na mesma hora, velho Que negócio é esse de pedra? Aí, agora Agora venha Vai, 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 vai Nossa, mato ele antes dele drenar Próximo Não morre não, pô Ele tá... Ah, velho Ele tá imune É fácil Lá atrás seu vão Lá atrás seu vão Lá atrás seu vão Caraca, olha a diferença da luta, mano Do mítico pro... Está fora de alcance Agora, quando ele cair, ele derrete Não é possível, velho So sorry, baby O poder cresce além da compreensão Didis Agora eu nunca Até cansa, né, mano? Porque é meio longo Olha, foi 40 minutos a primeira raid Aí esse vídeo aqui também A gente tá gastando mais ou menos 40 minutos Porque a gente fez duas vezes, né Preciso chegar... Desce logo Pronto, meu filho Toma 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 Ah, pô Eu vou boostar Tô nem aí, velho Ela não vai morrer agora, velho Ai, tá vindo gente lá do fundo, mano Ele morre tão, velho Olha lá atrás, cara Que porra, mano Que isso? Ele tem ajudante pra pôr Ah, velho Ah, não Vou me retirar da estratégia Ai, pelo amor de Deus Xogal, mano Olha que da hora É, porque ficou reanimação Vou dançar em cima do negócio Caralho, Xogal? Nossa, e aí a gente mata o Xogal O Xogal não tem nem armadura, né, velho Ele é famosinho E, como sempre Nada Duas peças de pescoço Duas peças de nádegas Ó, vinculado Berloque 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 Essa luta de 5 horas pra pegar 3 berloque E o 2 anel 2 anel É isso, irmão É isso A sorte Pelo menos a gente pegou o cinto Maravilhoso Nossa, credo Galera, valeu Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Tamo junto Mais uma runzinha de Mog Com meu amigo Silvão Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto Vídeo todos os dias A partir das 7 horas da noite O dia que não tiver vídeo Às 7 horas da noite Eu posto de manhã E faço uma livezinha Na parte da noite pra nós Beleza? Beijo Silvão Tamo junto Obrigado aí pela parceria Tamo junto, galera Valeu Valeu Falou